Bom, então aqui será o recinto para fazer a comida. Estamos literalmente ao lado da torre, que é a escada principal, que sobe lá pra puta que pariu. E aí a gente achou que tem a parede que protege do vento, vários nomes. Aqui tem o chão que a gente tá dando uma limpada pra não ter muito mato. Aqui é cimento, então dá pra dar uma deitada, uma estirada. Aí levei um menino com muitas bags, pena que não dá pra ver. E o foguinho tá aqui, temos uma grelha que é a própria tampa dessa bagaça aqui, desse buraco. Então, Didi! Não tinha razões pra cantar. Por quê? Um minuto para as nove. Já nos organizamos mais ou menos. Aqui tem uma barreirinha pro vento, porque aí tava atrapalhando assar a carninha, mas agora já está tudo ok. Um mozago, um pandanguinho, carnes, facas, mochilas. Aqui é um saquinho de dormir. Uma lovinha pra depois subir a torrinha boba. O cara trouxe uma fucking cookie ali, ó, royal. Muito toppers. Batatinhas sendo assadas. Já comemos umas carninhas. Luzes. Skinny good, skinny hard. Achamos um buraco. Acho que daqui eu já mostrei, né? Um buraco que tá, que é da tampa, que serviu como grelha. É arrancar um pedaço de antena paramórtica pra fazer uma grelhazinha. Aí funcionou, olha lá, ó. Tá dando bom. A carne na hora que você puxa, assim, sai um pouco de zinco junto. É zinco, né, bicho? Então, tá dando um aroma, assim, uma peculiaridade a mais que restaurantes nórdicos também apresentam em sua culinária. Mas, no mais é isso, nove horas ainda, muito cedo. Ah, é, é. Bom, little people, não nos aguentamos. Ainda está longe do dia amanhecer. O vento deve estar um pouco. Não, o áudio deve estar muito ruim por causa do vento. Mas, subiu, os caras, subiu, assim, provavelmente quando o dia estiver amanhecendo, subiu novamente, mas, tem aquela impaciência, né, bicho? Não dá pra aguentar. Não dá pra ver muita coisa. Lá é a cidade, só que está extremamente longe. E está muito pequeno no celular. Não dá pra ver muito bem. Onde não colabora. Isso, é isso. Bom, como vocês podem ver, a gente já desceu novamente da torre. Um fogo, assim, um tanto quanto exagerado, né, mas, pra compensar o frio que a gente estava passando lá em cima, nada mais justo. Agora é descansar, pra 5h37, quando o sol começar a dar seus primeiros relances, assim, no horizonte, a gente sobe. Quanto tempo vai demorar pra ensinar tudo. Olha a claridade que deu, do nada, tio. Quer fazer um slow, não? Ah, isso, porque nem pegou. Agora vai encostar no outro taludão, ó. Nossa, o vapor que está vindo em mim agora. Não, é de brinquedo. Aí, jovens. Meia-noite e três, exatamente. Estamos aqui dentro do carrinho já, pra dar uma dormida. Tá todo mundo aqui. Eu estou deitadinho aqui. Um pouco apertado apenas, mas, dá pra passar a noite. E aí, teve uma questão que a gente deu um pouco de risada aqui, porque, ó. A gente está dentro do carro, né, precisa de um lugar pra respirar. Uma ventoinha aqui, ó. Aí a gente falou, ah, deixa o vídeo da Greta e tal. Só que, porque, normalmente, quem não gosta de ficar em lugar apertado, tem claustrofobia. É isso? Só que, a gente lembrou de uma ocasião, de um acampamento, há muito tempo atrás. Que um amigo nosso, entrou num lugar apertado. Virou pra gente e falou, ó. Quem tiver homofobia, não vem, não entra. Que não vai não, bicho. Quem tem homofobia, não vem. Aí, enfim. Era só pra, só pra compartilhar essa, essa ocasião aí. Não entra. Quem tem homofobia, não gosta de lugar apertado, bicho. Aí, associamos aqui. Ah, break. Aí surgiu o assunto. Ah, deixa um buraco aí na vida, porque eu tenho homofobia. Senão, vai morrer aqui dentro, bicho. Tem que deixar a Greta pra homofobia não atacar. Bom, literalmente, 5 e 3 da matina. Não dá pra ver muita coisa, porque no celular ainda tá muito escuro pro visor. Mas, o dia tá começando a dar aquela amanhecida, sabe? O céu tá começando a ficar mais azul do que preto. Então, o objetivo agora é subir na torrinha pra pegar o nascerzinho do Sam. Então, bom, estamos no topo do Dic. Podemos ver aqui uma grande torre. Na verdade, não dá pra ver muito bem, mas... Tem um pouco do horizonte. Só pra ver que dá pra ver alguma coisa. Aqui tem uns raios de sol. Very beautiful. E isso. A luzinha. Não sei se a câmera vai conseguir captar. Mas tá um enxame de pernilonga aqui em cima, bicho. Tenta ouvir o barulho. Um pouco é o vento, mas boa parte também é os bichos. Tem muito mosquito no topo da porra da torre, velho. E tem formiga aqui em cima também. Os animais tão loucos, bicho. Tá todo mundo querendo apreciar o porzinho do... Quer dizer, nascer do sol. Tão bolados. Tem mesmo. Bom, people. Cerca de seis horas. Estamos nos preparando para descer. Skinny... Oi? O carro parou aqui? Ó, tá passando um carro aqui, gás. Ou é a polícia. Ou é alguém vindo que trabalha aqui na torre pra não prender nós. Tamo voltando pra casa. Acabamos de descer da torrinha. Já tamo aqui no carro. Seis horas da matininha do domingo. Tem muito tempo de dia ainda. E... Tap-tope. Inclusive... Vamos ver qual que vai tocar. Por quê? Esse coração... Esse coração... Não achando escandeira o que só faz. O outro falante do golzinho tá só apocando. Uma noite... Mas enfim... Tamo indo embora aí. Caralho! Caralho! O sentido tá vivo. Encontrar... Não! E aí... O que? O que? O que? O que? É? em casa, na verdade ele se deixou em casa, né, mais fácil, mas aí ó, já estamos em The Civilization, aí agora Skinny Gear vai para a house, que eu não vou mostrar aonde é, né, porque sigilo, depois disso, I'm going to the house também, e let's go to the fuck, o celular é dele, então toma essa porra, chocou na rua, de fuder, cara, Hippie